Meus amigos, essa com certeza é uma das várias frases marcantes do nosso querido cozinheiro Sanji, o cara é simplesmente fenomenal, e pensar que o Enel foi o único que continuou vivo após acender o cigarro do Sanji, o cara realmente é um deus. Escuta Deus, tenho apenas uma coisa para falar, eu quero agradecer, tava querendo mesmo fumar o meu cigarrinho.